A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com Edivaldo Pereira Alves, o rapper e compositor Ed Rock. Ao lado de KLG, Mano Brown e Ice Blue, eles fundaram os Racionais MCs, que o ano passado completou 30 anos de atividade. Ed Rock está lançando seu quarto trabalho, Origens Parte 2, ontem, hoje e amanhã, com 15 músicas, sendo 13 inéditas. Um papo sobre preconceito, periferia, influências sonoras, entre outros assuntos. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos aqui na quarentena e hoje a gente recebe com muito prazer o Ed Rock. Salve, Ed Rock. Tudo bem com você? O Ed está lançando Origens Parte 2, ontem, hoje e amanhã. É um projeto novo com 15 músicas, 13 delas inéditas, com participações de muita gente. Antes da gente falar do projeto, Ed, a gente faz aqui uma enquete, e a enquete é sobre a pandemia. Como é que você está encarando, do ponto de vista pessoal e profissional? Diga lá. Cara, eu prezo pela família, prezo pela minha saúde, principalmente pela minha voz. Então, eu procuro tomar os cuidados. É lógico que a gente não sabia como lidar com isso desde o início. Aquele pânico, aquele susto. Nesse susto aí, nessa surpresa, eu procurei ficar... Com certeza a gente se isolou, com a quarentena, eu procurei trabalhar para não chapar o globo. Para não ficar doido da cabeça de vez. Como é que é? Desculpe a expressão, não chapar o globo. É, para não chapar o coco, né? O coco, desculpe. É, sei lá, cair em depressão, alguma coisa parecida. É normal. Em apartamento é ruim, né? O cotidiano, o ritmo é diferente, tá ligado? De uma casa, né? Eu morava em casa, aí eu vim para um apartamento. Aí, na quarentena, os primeiros 30 dias, 60 dias, né? 30 e poucos dias, eu procurei mergulhar no trampo, entendeu? E deu certo, sacou? Aí, depois de um tempo, eu falei assim, peguei a família e falei assim, vamos se jogar daqui. A gente foi para um lugar mais... Fomos para uma casa, fomos para um lugar mais com espaço, né? Um quintal e tal. Eu tenho que agradecer pelo privilégio de ter essa escolha, poder ter essa escolha. Verdade. Nós somos privilegiados mesmo, verdade. E pelo privilégio também, porque eu gosto de esporte, tá ligado? Eu gosto de vida, né? Quem não gosta? Mas tem muitos que não teve essa oportunidade. Verdade. E teve que ficar trancafiado, tá ligado? Tipo cadeia mesmo. E isso perturba as pessoas, né, meu? Deturbou vários, né? Você vê o tanto de coisa que aconteceu dentro da pandemia, né? A violência, principalmente doméstica, aumentou. Vários casais, vários casamentos só acabaram. Pessoas se separaram, né? Então, muita coisa... A vida virou de cabeça... A terra virou de cabeça para baixo. Então, eu tenho que agradecer, né? Porque eu consegui trabalhar e colocar isso, né? Um disco, um álbum. Então, para mim foi até oportuno, né? Então, eu consegui reverter o negativo para o positivo. Verdade. Você não fica pirado. E nos depoimentos todos aqui, das enquetes com todos os artistas, eu fizemos mais de 180 programas, tem muita gente que realmente, até o músico, fala, não vou tocar mais, garotinho, violão. Não, não vou tocar, vou esperar. A depressão é natural. E também uma reação contrária, né? O sujeito quer ficar hiperativo também. Isso acontece também, né? Eu quero fazer 200 coisas agora, que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tem muito isso também, né? Então, aconteceu comigo isso. Então, eu mergulhei no trabalho e acumulei trabalho. Eu tenho trabalho para o ano que vem, tá ligado? Já tem material? Guardada já. Que é uma trilogia, né? Origens 1, 2 e 3. Entendeu? Certo. Já agora, na pandemia, já tive ideia para fazer o 3. Entendeu? E Racionais também, material para o Racionais também. Claro. E do ponto de vista da família, você conseguiu, né? Como você falou, que tem esse privilégio de poder sair do apartamento para uma casa para poder ficar com a turma. Quantos são aí na casa? São dois, né? Eu e a mulher. Mas aí tem as minhas filhas também que vêm junto e me visitam e tal. E aí teve, eu tive como fazer, né? Esse jogo, né? Poder conviver com você nesse tempo de quarentena, de pandemia. Ainda bem, né? Agora, tem muita gente que não consegue, né? Você sabe disso, né? Nesse momento, a gente... Você falou a palavra privilegiado. Eu também me sinto assim. Poder fazer o confinamento. Mas tem gente que não pode, né? Nessa pandemia, muita gente teve que ir na luta. Joga com as cartas. É, joga com as cartas que tem, né, cara? O cara não tem jeito. Como é que ele vai ficar isolado? Ele tem que trabalhar. Ele tem que pegar trem. Ele tem que pegar... Entendeu? Voltou o ritmo. E aí ficou doente também. Então, a vida... Realmente, literalmente, a vida é louca, né? E você tinha planejado já, antes de quando você estava preparando já, o Origens, o primeiro, foi do ano passado, é isso? Não. Exatamente? Onde foi o Origens? O número 1? Origens em 2019. 2019, o ano passado. Então, tá certo. Não tinha a ideia do 2 ainda. A ideia do 2, é lógico, você vai acumulando, você vai guardando material, pensando num próximo ou em algum... A gente é músico, então a gente sempre faz música e tem os arquivos guardados. Aí veio, a ideia veio na pandemia, né? Vem agora no isolamento, entendeu? Aí, pô, tem uns compromissos com a gravadora também, entendeu? Falei, pô, agora é o momento. Pá! Vamos lançar. Vidas Negras é um exemplo. É, muita gente ficou também na dúvida, né? Se ia lançar os seus projetos ou não. Aí perceberam que a coisa tá demorando muito. Eu quis arriscar. Não, tá certo. Eu quis arriscar. Eu achei, falei, agora é o momento, né? E aí eu vim com Vidas Negras e tem outras músicas que já estavam, já os temas, já desde o ano passado. Nesse álbum. E você tinha previsto show já, antes da pandemia, antes de março? Você já tava com organização pra fazer shows desse trabalho seu do ano passado? Ou do Origins? Ou a sequência do Origins? Ainda não tava. Não, não. Então, teve um pré-anúncio, né? No começo do ano, né? É isso que eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, né? Na China, veio, eu tava de olho. Falei assim, meu, tá chegando, tá chegando. Bum! Carnaval passou, o bagulho chegou. Eles esperaram passar o Carnaval pra meter o lockdown, né? Primeiro o Carnaval, aí depois lockdown. Até rimou. Aí não se sabe se já na época do Carnaval já tinha alguma contaminação. Já tava, já tava aqui. Já tava, né? Já tava aqui. Só que eles esperaram, é óbvio, né? Passar o turismo, né? Carnaval, vem muita gente de fora. Pois é. Dinheiro, né? Aí esperaram passar pra bloquear. E aí, o Racionais adiou todo, começou a adiar também a agenda. Seis meses de show. Tudo pro ano que vem. Foi. Nossa. É porque tinha, vocês estavam comemorando o ano passado, se eu me engano, você corrija. Trinta anos, não é isso? Trinta anos. Foi o ano passado e já tinha uma agenda pra esse ano de shows dos Racionais, completa, que teve tudo que ser cancelado. Sim, até agosto a gente tinha show. Então, atiou tudo pro ano passado. Ou tudo pro ano que vem. Pro ano que vem. E você acha que dá pra marcar uma data? Ou você acha que todo mundo tá meio assim, receoso com esse negócio, esperar a vacina e tal? Não. Vocês marcaram data já? Já tá previsto, já tá previsto, já tá previsto para o recomeço, o retorno para março. Março. Maio. Maio. É, ou março ou maio. É, eu preciso dar uma conferida, mas eu acredito que é maio. É, é, eu preciso conferir ali. Sim, mas de qualquer forma... Ou é março ou maio. É, então tem que esperar aí, o ano que vem, aguardar pra ver como fazer. E aí, essa turma toda que vive, você e outros que vivem também de shows que teve que cancelar, não só os shows dos Racionais, muitos companheiros seus também que tem shows aí, tiveram que parar tudo. E como é que o pessoal tá se virando aí? Porque tem lives, mas a live não dá o retorno. E vocês fazem aglomeração, né? Porque o som de vocês, o rap, é tudo com aglomeração, tem que ter o povo junto, né? Como é que fica? É, o bruto vem de show, mas a gente também tem outras fontes de renda, fontes, né? Tipo, a gente vive de YouTube, plataformas digitais, entendeu? É como se vendesse CD. E o YouTube e as plataformas digitais é como se estivesse vendendo CD, entendeu? Hoje em dia. Mas o show é aquela coisa... Então isso continua, a máquina continua. Você tem feito lives? Só o show é o bruto. Claro, claro. Você tem feito lives, velho, logo pra promover? Não, só live de ideia. De show eu fiz só uma. Desse trabalho ainda não, porque eu ainda tô ensaiando, né? Acabou de sair, né? Eu demoro pra decorar as músicas, né? Demora. É, cara, demora. Mas é normal, pô. Tem que preparar também, né, Ed? Vamos combinar. Eu tô ensaiando. Eu tô ensaiando é muita palavra, muitas rimas, né, meu? E aí isso, pro cérebro processar, demora um pouco. O HDzinho dá uma trabalhada. Não é tão velho o seu HD, não vem dizer agora, por favor. Eu sei que é 30 anos do racional. Não, não é tão velho, mas ele é mais lento. O processador é mais lento, né? É, é mais lento. Bom, e essa turma que tá toda sem trampo aí, sem trabalho, essa turma, os músicos também, a turma de apoio, que a gente chama... A turma do gaste. Da nossa banda, a gente tem um auxílio, né? Pra fortalecer as famílias, né? Vocês estão fazendo... É um auxílio que a gente chega pra fortalecer, é. Porque tá uma... A gente consegue isso. Hoje, o Racionais consegue fazer isso. Tem a estrutura que a gente tem, a gente tá independente, tem a gravadora, tem a produtora. A gente consegue manter isso. Até agora a gente tá conseguindo manter isso. Pra turma da Graxa que trabalha com vocês, especificamente. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pro Racionais e o Envolto, é. E quantos profissionais giram em torno do projeto dos Racionais? Muita gente, né? Uns 30. 30. E também tem que ajudar todas... É. Assim, de bate e pronto, uns 30, assim. É. Que eu me lembre, uns 30. Depende do Racionais. Agora, Ed, essa turma toda, vocês estão fazendo um trabalho aí, ajudando, né? Colaborando com quem trabalha no entorno de vocês. E o resto dessa turma toda que não tem trabalho, que vivia de freelancer agora, tá? Tá numa situação... É dramática, teve o auxílio agora, tá sendo liberado, a gente acompanha aqui. Mas é meio lento ainda, né? É pouco, né? É pouco e é lento, né? É, é lento e o pessoal tá voltando, né, cara? Tem uns bicos, tá voltando. Os caras, tem muita gente fazendo show. Não pode, não deve. Mas tem gente fazendo show. Tem fã, por exemplo, tá fazendo show. E aí tem alguns lugares de música ao vivo, restaurantes tão funcionando, né? Com música ao vivo, os caras tão se virando, né? Eu acho que a parte pior passou de trabalho e voltaram a trabalhar aos poucos. Agora vai ter que dar mais uma, dois passos pra trás ou um passo pra trás de novo, né? Os caras só tão esperando a eleição passar, porque o bagulho voltou, né? As pessoas desencanaram, todo mundo sem máscara, fazendo aglomeração, o bagulho vai voltar de novo, tem que dar um passo pra trás. Aí também não sabemos como vai ficar, né? Agora, em dezembro, né? Ou endói de uma vez, ou ficar louco de uma vez, o bagulho ficar louco de uma vez, ou... A gente não sabe o que vai ficar. Você já foi convidado aí pra essas baladas aí, que são chamadas... Já. E você foi, não? Não. Não, né? Óbvio, né? É óbvio? Eu sei que não. Não, você é doido. Não, não. Não, eu prezo. Eu prezo pela saúde. É, porque eu perguntei a mesma coisa. Eu tenho medo da minha voz. Claro, claro, claro. Eu falei pro KLG, ele disse que um monte de gente convida ele também pras baladas clandestinas, que ele fala que não vai nem a pau e o pessoal fica ainda reclamando. Corra, vem aqui e tal. E não rola, né? É, não, corro, corro de aglomeração. Não, aglomeração, tô correndo. E aí, tá acontecendo show. Tem gente pedindo show, fala assim, não, agora não. Não vou fazer show nenhum, não. Você é doido? É, tem que esperar. Vocês estão marcando já na agenda pra maio, né? O show do Racionais, mas mesmo assim tem que ver o quê? É, ano que vem, Racionais. Mas aí tem os solos que... Os solos que tem cada um. Não, tá certo. Vamos ouvir uma primeira? Origens, parte 2. Quer falar um pouquinho antes da gente ouvir? Fala aí um pouquinho do Origens, parte 2. Então, pra quem não conhece o álbum e pra quem conhece, sei lá, um pouco do rap, essa música foi inspirada no passado. Por isso o título ontem, hoje e amanhã. Era inspirado no passado. Coisa, né? É um estilo de rap que se fazia lá nos anos 90, mais ou menos, entendeu? Que é o estilo de rap rimado. Como a cara do Eddie Rock, que manda uma mensagem na rima e a batida mais crua. Batida crua. Você pode ver que ela tem uma característica do ontem, do antigo. Só que não. Então vamos ouvir. Roda Origens, parte 2. Roda, vamos lá. EDI roubando a cena Eu venho na batida, minha bandida é zica do meu tema Nós é pesado, nós vem bravo, nós vem da raiz Nós veio dos palcos, das quebradas, nossa diretriz DNA de negro, trama, vindo jazanã Sou trem das onze, moro longe, chego de manhã Nove, meu clã, meu divã, metizã, minha vilã, minha cristã Meu islam e meu deus tupã Minha palavra é um trilho Na carga, esperança, sentimentos que eu compartilho Sem descarrilho, andarilho, mano, sou cigano Um da cabana e camina burana tocando Nós é o pano, a corrente, nós é a caranga Nós a cartola, a carta e o pente guardado na manga E uma miçanga, uma figa, uma ruda, uma muda Uma bala na agulha, amigo, não se iluda Falsos profetas vão guardando de um em um milhão Você na fila do auxílio aguardando ilusão Quanto mais pobre, mais o risco, mais que tem se corre Quanto mais preto, mais se fode, mais os preto morre Quanto mais alto, mais o topo, maior é a queda Quanto mais sujo, mais esgoto, mais cheiro de merda Todos em busca da moeda Carrega, roga, chega, carrega, vai Macha soldado, sei que a sua luta continua Dia de preto e logo cedo sei quem tá na rua Tá no busão, tá na van, tá no trem lotado Tá acorrentado desde quando ainda era escravo Tá no balcão, no centrão, tá lá no farol Em cima da CG, na CB, na chuva e sol Seguindo o mesmo ritual Se você quer a liberdade diz o que é ser livre Se você quer a liberdade diz o que cê pensa Pra mim ser livre é estar aonde nunca estive Pra mim ser livre é não ter que ter uma sentença Ser livre é correr atrás da sua recompensa Ser livre é possuir a calma e a paciência Ser livre é curtir onde o sol se pôs Ser livre é ouvir Origens Parte 2 Estamos de volta aqui com o Ed Rock A gente tá falando do Origens Parte 2 Ontem, hoje e amanhã E ele vai estar, são 13 músicas inéditas 15 músicas no total desse projeto Que tá lançando na pandemia Uma ousadia da sua parte Mas também, se você tem o material todo pronto Não dá pra ficar represando Tem que botar, aproveitar a internet A ousadia Já diziam os meninos da vila A ousadia é alegria A gente tem essa filosofia Até rimou Tá rimando um monte de coisa Eu gosto de desafio Eu gosto de Desbravar Você tá ligado Então eu acho E eu também sou Eu tenho um meio Um certo problema de ansiedade Então muita coisa Eu não aguento esperar Vários artistas estão esperando A fase da pandemia passar Pra lançar o trabalho Eu falei Foda-se Vai ser agora Agora é o momento E aí veio o recheado de mensagem Entendeu? Eu gosto de mensagem Foi assim que eu aprendi Racionais me ensinou isso Rap me ensinou isso Os anos me ensinaram isso Experiência me ensinou isso Então eu vou mandar mensagem E vou pra um caminho Que não tá tendo Se você ouvir o trabalho Você vai ver que esse disco É singular Tá ligado? Em vários aspectos Principalmente na mensagem Na sonoridade Eu juntei várias peças É um quebra-cabeça esse disco Aí junta a experiência Junta a mensagem Junta a sonoridade Sonoridade de ontem Com o que tá acontecendo hoje E eu tô de olho no futuro Certo? Agora, Ed Quando todas as figuras aqui do rap Que eu entrevistei Muitas meninas Muito, né? Da nova geração do rap Obviamente, quando a gente fala Sobre as influências O Racionais tá lá Pra eles foi sempre a referência Como é que você vê essa cena hoje Do rap, né? A molecada toda aí fazendo um som Buscando também fazer muita mistura, né? Com várias tendências Você também tá colocando isso Nesse projeto seu novo, né? Coisas antigas, coisas atuais E projetando novidades pra frente também Como é que você vê a cena hoje? Ela mudou muito desde... Claro, né? Vocês foram pioneiros Mas como é que ela tá hoje? Como é que você enxerga? Você conversa com muita gente? Porque eu sei que tem Uma série de participações especiais Nesse projeto seu, né? Muitos músicos que estão com você aí Como é que você vê a cena do rap hoje? Aqui em São Paulo? Ou no Brasil todo? É, o outro... O Origins anterior Eu fiz mais... Fiz mais misturas Misturas de influência e referências do Brasil Música brasileira Música brasileira Esse eu mergulhei dentro do gênero E fui e caminhei pelas ramificações que tem E aí o que eu vejo... Eu tô feliz Fala do que tá vivendo É igual o funk Fala o que tá vivendo E o que quer ter O rap é a mesma fita Entendeu? Então tá maravilhoso E aprender a fazer música Tem muito mais produtores Eles cresceram com a referência E cresceram estudando Cresceram com a tecnologia na mão Então hoje tem muito mais produtores Muito mais músicos formados Tem muito mais... Os moleques já estão mais ligeiros Todos os moleques já crescem Já entenderam que tem que estudar memo Então eles estão engolindo a tecnologia Engolindo a informação E se comunicando Então eu acho que cresceu muito mais Do que a gente de 30 anos A gente não tinha quase produtores Não tinha Era um ou outro Era... Você contava na mão Cabia na mão os produtores Do rap Hoje Os moleques tem o rap na mão Tá ligado? O rap veio pra mão dos moleques Tá no celular Hoje eu... Na pandemia eu fiz Eu fiz Muito Eu fiz Através do celular Através do computador Através do... Do tablet Através do... Entendeu? Então hoje é muito mais Mais fácil E pô... Que bom pro rap Que trouxe só valores E trouxe só a carga Que precisava A ferramenta certa Entendeu? E a molecada... Entendi A molecada usa a tecnologia muito bem hoje É isso que você tá falando Por isso que eles dominam bem a coisa É tudo Tão dominando tudo Tão dominando tudo Os caras entenderam que é uma empresa Que é uma máquina Tão fazendo isso Tão jogando ao seu favor Tá ligado? Fez com que isso retornasse Né? Usam as redes sociais Hoje a maioria do rap é tudo divulgado nas redes sociais Você não vê na televisão o rap Mas se você for na rede social Tá bombando lá Você... Você enjoa De tanto rap que tem De tempo Você não tem tempo Você não tem tempo Pra consumir tudo De grupo que tem É Mas tem alguns assim Que você... Tem muita Dessa rapaziada Que vem consultar vocês E que conversa com você também Que você tá gostando Consultar não, mas... Ah, tem uns que conversam com vocês A gente conversa com vários É claro, né? É Não, a gente conversa Nossos amigos Eu falo que muitos É nossos filhos Tipo filhote Né? Tem vários A gente tá na sintonia com todos Com o rap A gente é o rap, né? Então a gente, pô Troca informação Diariamente com todos Com o Ceará Com, né? No Nordeste Com o Sul Com o Rio de Janeiro Com o Minas Gerais Com o DF Tá ligado? A gente tá em sintonia Diariamente Legal E é importante A gente criou a base Os pilares Tão fortes E aí, pô O prédio só Cresceu bloco a bloco Tá ligado? É verdade É, pô Vamos ouvir mais uma Aqui que a gente pode ouvir agora Dá um grito Vamos dar um grito aí Fala um pouquinho dessa Dessa música Dá um grito Você viu que a Origins Se você ouvir ela, né? Ela já faz um pré É um pré-anúncio Né? A Origins parte 2 Que é a música título, né? E que abre o álbum Ela faz um pré-anúncio Do que vem Né? Na sequência É, na sequência Ela dá um grito Ela já vem Para os dias atuais, né? E aí, eu falo de São Paulo Estou dando um rolê Para o São Paulo Dessa vida Que é Essa selva de pedra Dos prós e dos contras E ainda coloca Uma participação De um parceiro Da Zona Sul Eu gosto muito De fazer a soma, né? Então, sempre Alguma coisa Eu vou somando Né? Sempre Trazendo alguém Que representa uma quebrada Tem um pessoal Lá da Fundão Da Zona Sul Que ele está aí Na Ele também mandou Através Do telefone E aí eu coloquei Na música Dá um grito É tipo, mano Vem com uma gíria Da Zona Sul Toca pro shopping Bonito Toca pro shopping Vamos que vamos É tipo Vamos pra frente Vamos que vamos A vida é isso mesmo Vamos que vamos Você entendeu? E a música Fala sobre isso, né? Sobre a problemática De São Paulo Sobre a selva Que é São Paulo Esse monte de prédio Essa loucura Corre A vida E é Mas vamos continuando Entendeu? É isso mesmo Vamos que vamos Sempre em frente Entendeu? Não tem o que fazer É isso Não tem o que fazer Vamos aí Tá ligado? E tem a participação Do Big e da Godoy É isso que você O brother Da Zona Sul O Big e da Godoy Que ela está representando A fundão Só deu um Um salvão na música Só um salve só Legal Nem cantou Mas eu dei um salve Mas é importante Tá ali Tá ali Tá junto Tá junto É isso Beleza Tá junto É isso aí Então vamos rodar Dá um grito Com a participação Do Big e da Godoy Roda Dá um grito Dá um grito Pode ir pra bonito Toca pro shop Dá um grito Dá um grito E aí Filho de quem eu fui Sangue de quem eu sou Vindo de onde vim Fazendo o que hoje sou Meu rap é original Sei que vários pagam pau Aumenta o som Meu bom Que sangue é salve geral Nasci pra fazer barulho Contamina o bagulho Fiu treta do ruim Depois de mais um mergulho Que não gosta de praia e sol Meu peixe no futebol Deitei nessa cama e o fim A rua deu o lençol Vindo a balda Mundo em pedaços caindo Enquanto alguém tá voltando Alguém que ainda vai indo Enquanto alguém tá sofrendo Alguém de boa sorrindo Enquanto alguém tá roubando Alguém tá se divertindo Se liga quem tá moscando O lance é só rio andando De olho no ser humano Indo ouvindo e vacilando Na ilusão e usando Cidade do demômbro Tratamento químico e alcoólicos anônimo Dá um grito Dá um grito Pode ir pra bonito Toca pro shopping Dá um grito Dá um grito É inferno aqui Heavy ar tá longe do céu Usa a terno aqui É cruzão com pote de mel É moderno avançado Com pensamento feudal Você pode crescer na vida Mas lá no quintal Desencana Siga em frente A bala que tá no pente A rima é consciente A minha tem a patente Eu sou o Eddie Rock'n'Roll Primo do funk sou Famisa cinquenta Trude Cruz e batu no gol Alguém que anda mulando Enquanto alguém concentrado Enquanto alguém que trabalha Alguém que anda cansado Enquanto alguém deixa brecha Ninguém quer colar do lado Enquanto a mulher que chora Alguém tá realizado Descem do preço Dois que são libertados A cada dez nasce pobre Oito nasce favelar Em cada dez nasce mina Dois e saindo do armário Enquanto ter endorfina em São Paulo Sai muito caro, caralho Dá um grito Dá um grito Pode ir pra bonito Toca pro shopping Dá um grito Dá um grito E aí, poli Estamos aqui de volta com o querido Eddie Rock, também conhecido como Edivaldo Pereira Alves Opa, agora foi lá É isso mesmo, né? Amém, senhor Filho de Oswaldo Pereira Alves E Natalista Maria Alves Beleza Oswaldo também Sou Oswaldo Colibri, mas é Oswaldo também Então, né? Seu pai Olha só Coincidência E eu tava Quando eu conversei com o KLG Vocês foram O primeiro núcleo, né? O núcleo e vocês dois Que estavam juntos, né? No começo dos Racionais Foi assim mesmo a história? Pra quem não sabe A gente tá contando aqui Já ouvi do lado do KLG Agora ouvi do seu lado aqui também E vocês é que eram mais próximos, né? Fale Na realidade, são dois, né? Dois Núcleos Eram duas duplas Duas duplas Isso Duas duplas O Brown e o Blue já faziam Já cantavam nos palcos da Zona Sul Nos palcos dos bairros da Chique Show Lá em Santo Amaro E eu e o KLG A gente tava na Zona Norte E a gente se conheceu no centro Os quatro se conheceram no centro Um certo dia Num clube do rap Que tinha na briga dele Luiz Antônio A gente se inscreveu pra cantar Se apresentamos lá E o Brown e o Blue tava lá nesse dia Assim, mais ou menos 88, por aí De 87 para 88, por aí E aí nasceu Nasceram os Racionais MCs, né? Porque é a história Aí fechou ali Fechou a amizade ali, né? Fechou a sintonia ali, né? A gente tava cantando Acabando a apresentação Descemos do palco Os caras tavam na pista E veio cumprimentar e tal Dar um salvão Porra da hora, né? Parabéns aí E ali a gente fechou a amizade Começou a se ver ali A se trombar ali Nasceu um banco Dali Nasceu Aí nasceu o futuro Racionais Nasceu ali Legal Agora, você tava falando Da rapaziada que domina A tecnologia, né? Como é que era pra vocês No começo? Como é que vocês Porque é o pessoal Que não sabe hoje E não tem nem ideia, né? Era cassete Era fita Era... Como é que era a parte tecnológica? Como é que vocês... Era isso Era dureza, né? Conta aí as dificuldades Que eram Era Era fita cassete, né? Na época era tape deck Era vinil Aí depois veio o CD Quando veio o CD Foi uma revolução Antes era só vinil E tape deck Os shows a gente fazia Com vinil Com picape Só vinil 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 Depois do vinil Veio o MD Lembra? Minidisc Sim, sim A gente começou a fazer Show com minidisc Depois com o CD Aí depois Depois do CD E aí ficou Computador Digital Foi todas as músicas Processadas Convertidas para O Wave Para o modo Wave Que é o som Que a gente usa Para fazer os shows Mas hoje você vê Você vai nos estúdios Hoje tem Uma infinidade de canais Na época a gente gravava Com oito Dezesseis canais Com a fita de oito milímetros Fita de rolo De oito milímetros Então você Você cantava a música Se você errava Você tinha que voltar Do começo Voltar a cantar Desde o começo Então a gente aprendeu A cantar dessa forma também Hoje você tem a opção De cantar Parar Cantar Parar Cantar Parar Mas a gente Aprendeu a cantar A música inteira Eu tenho Essa mania Eu não consigo cantar Para o bloco Eu canto a música inteira Até falta fôlego Alguns momentos Mas isso faz parte Da interpretação É Então o espírito da música Entendeu? Era uma dureza Porque o pessoal E também A edição não era Hoje A edição era linear Como você falou Era no corte mesmo E você fala isso Para a rapaziada Era no corte Com gilete Os caras emendavam Com Com Eu sei porque no rádio A gente fazia A mesma coisa que vocês A gente quando fazia É oito milímetros É oito milímetros A gente cortava Aquelas fitas Aquelas fitas de rolo Cortava e pimba Fazia edição Tinha algumas Milímetros Tinha vários Alguns tipos Isso Eu não sei se eu estou Falando corretamente Não, não A gente tinha Chamadas as fitas de rolo Depois Para poder gravar Fita de rolo Era Uma coisa Precária Difícil E a edição A edição linear Era o problema Que você falou Você errava A gente tinha que Voltar tudo Hoje você tem edição No computador Não linear Fica mais fácil Combina Mais fácil Hoje está tranquilo Ainda bem Que está mais fácil Ainda bem Também acho Para edição de vídeo Edição de áudio No rádio Você corta aqui Pega um pedacinho Puxa lá Parece que você Puxa um negócio Daqui para cá Cola E fica tudo certo Eletronicamente Eu acho muito interessante Você ver Tudo Você tem a música Pronta Aí você vai só Juntando as peças Muda E edita E a voz Arrasta Para a direita Para a esquerda Você faz o que você quiser Computador Antes não Antes era Ali Fim Você conta Esse para rapaziada Os caras olham para você Foi como se estivesse Falando de outro De outro mundo Como é que era Mas enfim Era uma tecnologia A molecada não sabe A molecada não sabe Só sabe Só o WhatsApp O áudio Enviar o áudio Apagar o áudio E fazer outro áudio Não sabe Que era fita A fita era mil graus E o material As bases Que você usava Os beats Como é que vocês pegavam No começo Também é outra dificuldade Que vocês tinham É então No começo A gente usava Instrumental de americano Porque a gente não tinha E tinha Tinha Poucas baterias eletrônicas Bem orgânica No começo Você tinha que Bater Ficar Digitando Então no começo Se você for ver Tem até Alguns Vídeos Não sabiam programar O cara Por exemplo Ele teve que fazer Um estudo Para aprender A tocar na bateria Que não era nossa Você entendeu O cara ensinou ele Ensinou ele As primeiras baterias Era Você tinha que ser manual Orgânico A música inteira A gente cantando E o K.L.G. ali Aí depois Teve a possibilidade De uma Que Que era um sequência Que você programava E ela tocava sozinha Aí depois Evoluiu Aí passamos Para ter Um sample Um sampler Com sequência Aí você Colocava os arquivos Tudo dentro Desse aparelho Chamava MPC MPC 2000 Isso aí Já foi Uma revolução De Dez anos Assim E hoje em dia Também Vocês Começou a fazer Eu escolhi o seu caminho As outras músicas Claro Mas nem tinha Eram poucos Que tinham E vocês tinham Que Pioneiro Tem que desbravar Tudo Abrir O caminho Para ver Como é que é E aprendendo E aprendendo E perguntando Onde tem Quem tem Vamos lá Vamos atrás No começo A gente ia Para o nosso primeiro disco Que foi pela Zimbabue A oportunidade Que a gente teve O estúdio Era em Campinas Em Campinas A gente tinha que sair De São Paulo Para Campinas Olha Hoje Olha só Hoje você Tem Uma oferta De estúdio Que É muito concorrente Qualquer bairro tem Qualquer bairro tem Qualquer lugar Tem estúdio Hoje em dia Para qualquer coisa Que você quiser É Porque isso aí Você está falando Mais ou menos Anos 90 mesmo Que teve o Holocausto Urbano Foi o primeiro 89 89 Consciência Black A gente foi para Campinas Aí o 90 Holocausto Urbano A gente gravou em São Paulo Aí já está Já está Em São Paulo Nós vamos no estúdio Do Irae Campos Fields Ah Sim E aí depois Seguiu Aí se fizeram O Filhos É o escolha Teve escolha Seu caminho Raio-X do Brasil Racionais MC Sobreviveram no inferno Aí já evoluiu Já evoluiu de novo Já foi com o Sample Já foi com o Sampler Com o Sampler Sim Com a MPC Escolha Seu Caminho O Escolha Seu Caminho Pode ver que Ele tem até Uma outra textura Tem uma outra textura Outra sonoridade Também foi uma Vai mudando Vai mudando Vai evoluindo Vai evoluindo A gente vai fazendo Novas experiências E tal E vai mudando Isso aí Vamos ouvir mais O Brasil já era computador É Vamos ouvir mais uma Só Deus Fala um pouquinho Tem mais uma participação No Só Deus Conta pra nós Pra gente ouvir A Só Deus Ela vem falando Sobre a mentira Sobre mentiras E traições Entendeu As vezes Que a gente Enfrenta a todo momento As vezes Você tem Tá do seu lado E você não Não enxerga As vezes Pô Quem te ama As vezes Tá do seu lado E você não enxerga Que aquela pessoa Te quer bem E as vezes E muitas vezes A pessoa que tá do seu lado Fala que te ama Mas ela te trai Você entendeu E você não vê E só vê isso Com o tempo Essa música fala disso Sobre quem tá próximo Sobre traições E aí O refrão Eu chamei o menino Que ele vem do gospel Do blues Do Richmond blues Ele trouxe esse espírito Pra música Eu falo Só Deus Que decide Só Deus Que decide Quando você vai Só Deus Que decide Quando você cai Então Só Deus Já remete Já faz menção A igreja A Deus A profecia A Bíblia Ou não Também Mas aí Esse menino Que fez o refrão Ele chama Daniel Pirino Ele vem da igreja E aí Faz tempo que a gente Não faz nada junto Ele cantou Em algumas músicas Anteriores No Sobrevivendo No Infano Ele fez A Mágica Joyce No Chora Agora E depois Ele cantou Comigo Na Vida É Um Desafio E aí Depois de anos Aí eu fiz Uma música Que faz menção A Racionais A menção Ao passado Só que não Também Nos dias de hoje E aí eu chamei O Daniel Quirino Pra fazer Esse espírito Gospel É bem legal Então vamos Vamos ouvir Vamos ver também Só Deus Que é o clipe Com a participação Do Daniel Quirino Roda Isso Só Deus Que decide Quando você vai Só Deus Que decide Quando você cai Só Deus Você cai Você trai Você vai Você volta Você sai Você some Conde nome Você brota Você pede Você faz Você isqueira Você gás Você fede Você traz Na vilegreira Não cai Mentira é igual sal Igual jogo É fatal Vicioso Perigoso Venenoso É mental Faz você Faz pensar Ninguém tá Te ouvindo Faz você Faz pensar Pra quem cê Tá mentindo Faz você Acreditar Que acreditarão Faz você Joelhar E vimper De perdão Faz trair Confiança De quem te Ajudou Faz gerar A vingança De quem sempre te amou Faz você Faz sorrir Faz você Faz chorar Faz você Iludir Faz você Lamentar Ninguém é mais Que ninguém Ninguém é mais Que uma bala Ninguém é mais Que o destino Quando bate na cara Então vai Só há Deus Que decide Quando você vai Só há Deus Que decide Quando você cai Você engana os fiéis Jogando nome na vala Você engana bandido Você é doente Não sabe Você é louco De pedra Você é louco De bala Você é louco De whisky Você capota E não para Você é foda Você corta Você jora Desenrola Você fala E faz sala Você canta Comemora Você rala E é mala Você cala E azara Você para E dispara Você goza Com a vitória Você pá Você tá Você quer Quer secar Você já Vai brilhar Esse alguém Vai chegar Vai trincar Vai somar Vai chegar Dividir Vai limpar Te ajudar E você Destruir Só a Deus Que decide Quando você vai Só a Deus Só a Deus Que decide Quando você cai Só a Deus Que decide Quando você vai Só a Deus Que decide Quando você cai Só Deus que decide quando você vai Só Deus que decide quando você cai Só Deus que decide quando você vai Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus que decide quando você vai Só Deus que decide quando você cai Você está ouvindo Colibri na Quarentena De volta aqui com o nosso querido Ed Rock, falando aqui um pouquinho da história dos racionais também. Sempre tem que falar, né, Ed? Onde começou tudo, né? É, eu sou racionais, né? Não tem como. Eu sou racionais. Eu não sou ou racionais, mas eu sou racionais. É verdade. E sempre tem a curiosidade, toda vez que a gente fala, que eu te falei já aqui, toda vez que a gente conversa com a turma do rap, a gente tem que conversar sobre vocês. Não só referência, como a história que vocês criaram foi muito importante, né? E vocês abriram o caminho para toda a rapaziada que veio na sequência também. Isso é importante. É, rapaz. Abrimos debaixo de chuva, de canivete, de bala. De tudo isso. Abriu o caminho, desbravando, com o machadão, só tirando a mata. Pá! 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 Sobe no caminho. Vamos que vamos, vamos que vamos. Passando pelos quilombos. Não, não é aqui ainda. E continuando, no meio da mata. Pá! Pá! É isso aí. Agora, Ed, você, a gente ouve muito o rap de hoje, o pessoal está pondo mais instrumentos. Não sei se por que tem mais recursos, até financeiros, para você botar. Porque você falou da dureza que era, era o picape, só vocês quatro ali, vamos que vamos, como você falou. Era uma coisa mais precária. Tudo era pouco. Tudo era pouco. Agora, tem muitos grupos e rappers que estão usando uma instrumentação mais sofisticada. Tem baixo bateria, metal e tudo mais. Como é que você vê essa transformação? Estou com mais dinheiro hoje? Evolução, evolução, né? Não, eu acho que está com, é mais rico em sabedoria, né? Musicalidade do rap abriu, né? A mente abriu e está envolvido. Hoje, o rap, ele já faz parte da música popular brasileira, da cultura, né? Ele representa a rua, a street, né? Ele representa a rua, representa os extremos, a quebrada, São Paulo, Brasil, né? O rap hoje, ele representa o Brasil. É igual o funk também, tá ligado? Então, pô, e todo mundo que está envolvido no rap já cresceu, já entendeu, se profissionalizou, capacitou, estudou e está estudando, tá ligado? Então, traz toda essa influência de tudo, do funk original, né? Que é dos anos 70, já sabe isso, já vai buscar na raiz, já estudou e está estudando, né? E entendeu que o rap é música. O rap é música. Então, não é apenas ritmo e poesia, é a música e poesia, não sei o que, entendeu? Pois é. Então, vai além e tem uma infinidade e não tem fronteiras e não tem divisa, entendeu? É infinito. Verdade. E você falou de não ter fronteiras também. A gente observa o rap de fora, né? Do Brasil, eles começaram a fazer um diálogo com os outros ritmos, acho que um pouquinho antes, eu não sei, você pode explicar melhor pra gente. E hoje em dia o rap conversa, dialoga com todos os ritmos da música popular brasileira, né? Eu não sei. Mudou? O que mudou de uns tempos pra cá? Hoje tem isso, tem muita... Você mesmo tem aqui, nós vamos ver daqui a pouco, uma participação do Tiaguinho, né? Que é um cara originalmente do samba e tal. Do samba, tá representando o samba, sim. Pois é. E tem... Hoje o rap fala com a música pop, com o rock, mistura com tudo. Antes era menos assim? Vocês estavam mais isolados? O que mudou? Antes era menos. Eu acho que o rap que eu conheci, o rap que eu vi, se misturava menos, porque ainda estava se entendendo. Mas tinha alguns outros ali, tipo, já fazendo com o rock, já, sempre teve, já. Sempre teve umas experiências, influências, misturadas com o rock, com o funk, com o reggae. O Pepeu já fazia isso. Tem um grupo, acho que chamava Zero, eu não me recordo agora direito, já fazia isso. O Pavilhão 9 já fazia isso, já misturava com o rock, já tinha umas guitarras ali há mil anos atrás, há mil anos atrás. Sempre já teve essa mentalidade evoluída. Pensando, pensando, tendo a visão como música, e não apenas como um gênero, você entendeu? Então, eu acho que isso só evoluiu. Só evoluiu. E aí, hoje, se você entrar dentro do próprio gênero, tem várias vertentes dentro do rap. Várias vertentes. E aí, o povo também, o povo entendeu o rap como música, e que é uma linguagem da rua, uma linguagem objetiva, direta, e que as pessoas se identificam. E tem várias pessoas renomadas e consagradas do rap, e que conversam e que representam o rap. E está representando a rua, representando as quebradas. Então, tem essa integração, esse entendimento da união. Principalmente com o samba. O samba é nosso também. Eu vim do samba. Eu vim do samba. A conversa com o funk fala a mesma linguagem. Fala a linguagem do povo. As ruas, fala do sofrimento, fala de esperança. Então, acho que tudo que tem essa intenção de mandar alguma mensagem, tem essa conversa, esse entendimento entre si. Então, você acha que, nesses últimos tempos, esse diálogo aconteceu mais frequentemente? E cada vez mais está rolando. Antes, era mais porque o rap não era aceito? Havia um preconceito também? Ou porque você falou que teve muita gente que já fazia desde o começo? Mas havia um assim, vocês estavam... É, tinha alguns. Muitos não, mas tinham alguns. Já estavam com a visão como música. Entendi. Eu respondo por mim. Se você perguntar para os caras, cada um vai responder de um jeito. Eu ainda estava aprendendo, entendendo o que eu estava fazendo. Não dava para ir além do que eu estava fazendo. Mas eu já estava aprendendo. Aí, a minha primeira parceria fora do Racionais, mas dentro do rap, foi com o Taíde DJ 1. Se você buscar luz negra, foi a minha primeira parceria fora do Racionais, que eu ainda estava galgando, ainda começando os primeiros passos. Inclusive, no começo, o Taíde DJ 1 foi a minha referência. importantíssima, que eu, para começar a cantar, eu imitava o Taíde. Você entendeu? Porque é a mesma região vocal. A mesma região vocal. Aí, depois, lógico, eu aprimorei e criei o meu próprio estilo, o Ed Rock mesmo. Mas, no começo, eu queria ser igual o Taíde. Tanto é que era o Taíde DJ 1 e eu era Ed Rock, era uma dupla. Exato. E o Taíde, quando esteve na rádio, ele falou para mim que ele era dançarino, breaker, dancer e tal. Sim, todos tivemos essa passagem. Eu falei assim, mas eu não acredito que você, você era mesmo e tal. Aí, ele me mostrou um vídeo, o cara fazia um... Sim, manhã de vento. Muito manhã de vento. Todos nós. Fazia aquilo. Isso aí foi a escola. A dança também, né? Foi o break. É, porque o hip hop tem a dança também, né? Tem a dança, é. A gente já vem do baile black, né? Então, dançar já faz parte da nossa cartilha. A música negra já faz parte. A gente já cresceu ouvindo música negra, já curtiu o baile. Eu ia no baile desde os 16, 17 anos. Eu frequento baile black, baile negro. Zimbabue, Chic Show, Black Mad, Cascatas. E cada uma dessas equipes de baile, fora as outras centenas de equipes de baile que tinham pela periferia. Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, né? Zona Norte. Muito. É igual a escola de samba. Baile black é igual a escola de samba. Tem vários. Cada bairro tem uma. Aquela cidade tem várias. Cada estado tem milhares. Você entendeu? Foi assim que a gente começou a cantar. Foi indo nesses baile. Eu ia lá no Chic Show, lá no Palmeiras. Eu via. Todo dia eu conversava. O Luizão faz um programa aqui na Rádio Brasil Atual. Luizão, do Chic Show, faz um programa aqui no fim de semana aqui na rádio também. E eu sempre lembro as histórias. Luizão é mestre, pô. Luizão é mestre, pô. E eu lembro sempre dessas histórias, porque era muito ousado. Além de trazer o som local, do som black em São Paulo, também trazia atrações internacionais. É impressionante. James Brown, Chaka Khan, um monte de caras. Quantas vezes o Tim Maia não cantou? Tim Maia também. Quantas vezes, Sandra de Sá, Jorge Ben. Isso aí. Aquela massa de 10 mil, 15 mil pessoas ali. Porra, mano. Era muito legal mesmo. Muito emocionante. A energia é muito boa daquilo. Era verdade. Muito foda. Isso aí que a gente trouxe pro rap. Entendeu? Verdade. Muita música que a gente faz hoje é a influência daquela época. Vamos ouvir, então, uma que tem a participação do Tiaguinho. O Novo Amanhã, né? Chama-se O Novo Amanhã. Queria que você falasse dessa sua relação com o Tiaguinho. Vocês chamam ele pra... A gente é da mesa gravadora, né? É. Já começou por aí. Entendeu? Já começou por aí. Então, tá mais fácil. Tá dentro de casa. Vocês estão na Som Livre. A Som Livre tá sendo vendida, né, Ed. Você tá sabendo, né? Eu tô sabendo. Espero que vá para melhor. Espero também. Pra vocês. Que ajude vocês aí. É o que eu torço. Eu torço. Mas fala um pouquinho, então. Tá tranquilo. Fala um pouquinho do Tiaguinho e dessa música. O Tiaguinho, ele vem do Exalta Samba, né? E o Exalta Samba, a gente tem uma relação já de amizade já há muitos anos. A gente começou... A gente cantava nos mesmos palcos. A gente é contemporâneo. Exalta Samba, Catinguelê, Soweto, Arte Popular. Toda essa rapa aí, meu. Arte Popular, a gente tocou junto já lá nos anos 80. Nos botecos da vida, tá ligado? E... Aí, essa música, eu quis... Se você for prestar atenção no trabalho anterior, no álbum anterior, o Origins, eu fiz um som com o Xande, né? Um representante do samba. Raiz, nosso. Ele vem de lá. Ele cresceu no Cacique de Ramos. Fundo de Quintal. Olha só que firmeza. Eu sou fã desses caras. Desses samba. Cacique de Ramos, Bete Carvalho. Ali, Almig Neto. Tudo isso tem os ensinamentos, né? E aqui de São Paulo, nesse Brandão, Bela Vista. Tudo isso influencia. Eu sempre quero trazer alguém porque isso é a minha raiz, tá ligado? Então, quer dizer, o Tiaguinho, nessa, ele... No disco anterior, eu fiz com o Xande. O rap foi conversar com o samba. Se você ver a produção, é o rap para o samba. Nesse disco, o Tiaguinho, ele veio... Eu trouxe o samba para conversar com o rap. E aí, o Tiaguinho é uma oportunidade muito boa porque ele é uma pessoa boa. Ele é pura luz. A música fala disso, de luz, de esperança. Ele tem a estética, tá ligado? Ele é bonito, é carismático, tá ligado? Então, tudo é interessante. Tudo isso é tipo o conjunto da obra. Você entendeu? Porque a música fala de um novo amanhã. Um novo amanhã é o quê? Uma esperança, né? Uma música para você ouvir com a família. Para você ouvir. Fala de sol, vitamina D. Fala de... A gente está precisando dessa pandemia, né? A vitamina D precisamos dessa pandemia. A gente já tem um clipe gravado. Vai sair na virada do ano. Se Deus quiser, já vamos ter notícias melhores para 2021. Você entendeu? Então, a música fala assim. No final, eu fecho na rima com... Vejo o sol, vejo o mar, vejo o céu, vejo o mar, vejo o sol. A vingança da esperança numa dança singular. Você entendeu? Então, quer dizer, a vingança da esperança numa dança singular quer dizer que vai continuar. A gente dança, né? Estamos dançando por dias melhores. Estamos cantando por dias melhores. Essa música é isso. Falar de esperança, de luz, de sol. É mais ou menos como se fosse uma décima way. Você entendeu? Sim. Falar de coisas boas. Essa música é pura energia, pura mensagem para a família, para as crianças, para um dia melhor. Então, vamos lá. Um novo amanhã com a participação do Tiaguinho. Roda! Um dia de sol te anuncia um novo amanhã. Um dia de sol te anuncia um novo amanhã. Que a sua direção de um novo amanhã seja agora. Olhar pela janela sem preguiça, bora, bora. Lutar não é o bastante. Querer não é o bastante. Eis que ser ou não ser não é mais o relevante. O importante, soldado, é ter um dia melhor. Independentemente do lugar, não está só. Marcado pela cor, invisível pelo pai. O que vale de onde veio é saber pra onde cê vai. No bolso uma quirela, no coração uma fé. No esboço um desenho imaginando o que cê quer. Família e axé, bom filho, uma mulher. Da sola, do sapato, rumo ao alto como é. Deve ser, você merece muito mais que isso. Rajada de orgulho, de coragem, sacrifício. Irmão nasceu guerreiro, livre, forte, lutador. Conte copos pra racista, avalista do amor. Senhor! Um dia de sol. Se um dia de sol é o que nós quer, aproveite ao chegar. Oportunidade monstra, o que consta é o que há. Uma vitamina D, uma inspiração pro C. Pro espírito, pra alma, malandragem, bebê. Pode crer, é você. Tente ver, me entender. É pra ter, proceder com os demais. Com os pais, com os quais. A encarar a jornada de virada vem a paz. Considerações finais, pra você meu parceiro. Você é diamante, nosso Deus, o joalheiro. De conselheiro a vida, o destino se encarrega. Vai de afiar a faca, antes dela fica cega. Salve é nóis, dona é nóis. Ouça a voz, ouça o seu coração. Diabo a trói, sonho em alto. Vejo o céu, vejo o mar. A vingança da esperança numa dança singular. Pode ir embora. Um dia de sol, te anuncia um novo amanhã. Um dia de sol, te anuncia um novo amanhã. Que não volte na mesa. Duas doses de amor. Que não volte a certeza. Antes de você dormir. Pra aliviar a dor. A vida é bem mais simples. E o amargo sumir. Que não volte na mesa. E dois beijos de café. Meu parceiro. O sol vai nascer, meu bem. Não complica. Só vamos andar com fé, porque o amanhã já vem. Um dia de sol, te anuncia um novo amanhã. Um dia de sol, te anuncia um novo amanhã. Parapapapa Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Parapapapa Uh, uh, yeah Uh, uh, yeah Ed Rock De volta aqui com o Ed Rock Falando, falamos de tudo aqui do disco Origens Partes 2, né? O primeiro foi o ano passado E agora lançando aqui na pandemia o Partes 2 Ontem, hoje e amanhã E as várias participações que o Ed Rock Trouxe para esse projeto novo dele Esse projeto seu, como álbum solo É o número 4, ou eu estou enganado? É o 4 do disco? Como álbum solo Como álbum solo Como álbum solo é o quarto Quarto Agora, como álbum é o terceiro, é o terceiro álbum E aí eu gosto de fazer essa somatória, né? Eu acho que fica mais forte Sempre quando chama alguém, né? A mensagem, ela fica mais forte Porque você, por exemplo Esse aí teve o Tiaguinho Aí tem o que sai o videoclipe, né? Saiu o videoclipe da abertura do disco Origens Partes 2 Tem um outro videoclipe que tá Eu tô editando junto com os caras agora Eu tô falando que os caras têm que falar hoje de novo O próximo videoclipe chama Vai Eu fiz esse som tribal, né? Fazendo menção à Nação Zumbi Eu trouxe alguém do Nordeste Da Nação Zumbi Que eu sou fã Para fazer essa parceria comigo Que é o Jorge do Peixe Entendeu? E aí essa mensagem Esse som vai Ele fala sobre atualidade Fala sobre apocalipse Sobre o fim dos tempos Que a gente tá vivendo Parece que é final dos tempos, tá ligado? Essa música fala sobre isso Sobre o ser humano Sendo desumano Com ele mesmo E com o planeta Terra, né? Que ele tá causando, né? Ao seu redor Essa música fala sobre isso Então, mas retomando os discos Então foi o primeiro Foi Rapaz Comum, é isso? Depois Contra Nós Ninguém Será E Origens 2019 Agora Origens 2 É isso? Origens Parte 2 É isso Parte 2 E vai vir o Parte 3 O ano que vem Já tá encaminhando É se Deus quiser É se Deus quiser Agora o Ed, você tá A de querer A de querer E ele vai querer Você falando sobre Essa situação da pandemia No começo do programa Você acha que esse é um tema Que você acha importante Também colocar no seu trabalho? Ou você vai esperar Passar a coisa Pra depois escrever sobre? Como é que você? Você já tá escrevendo sobre isso? A pandemia e tudo que gira em torno, né? A desgraceira toda Pro fulpo, pra nós É, a gente Eu Se a gente for Fazer um apanhado Uma retrospectiva Da história Da humanidade A gente sempre passa Por Diversidades Sempre passa Por problemas Sempre passa Por dificuldades Guerras Doenças Pô No Brasil morria Gente de gripe Né? De De Não é isso? E outras Doenças Pareci No começo dos tempos É Que depois inventaram Descobriram as vacinas E aí as pessoas Né? Não morrem mais de gripe Né? Não morrem de gripe Agora é outro tipo de gripe Né? O coronavírus É uma gripe também Se você for ver Né? Tem febre Você fica Ruim e tal E Eu acredito que Mano A gente sempre tá falando Dos problemas Nas músicas Né? Falando de guerra A gente sempre passa por guerra A gente sempre tá falando De racismo A gente falava Racionais falavam de racismo Há 30 anos atrás Hoje é o que É o assunto em pauta Né? Claro E só E só aumentou O problema Parece que a gente tava Com uma granada Há 30 anos atrás Puxaram o pino Ela explodiu Agora tá explodindo Na mão de todo mundo No nosso colo Dentro de casa No mercado É No ônibus No Você entendeu? O bagulho tá Antes a gente falava Que o racismo no Brasil Era velado Hoje ele foi revelado É verdade Por conta do Por conta da tecnologia Também Né? Você Era Não Não existe Isso é louco Racismo no Brasil Né? Igual Diz Aquele livro lá Do Ali Camel Que racismo não existe Não existe no Brasil O vice-presidente também falou Que não existe o racismo O Mourão Vice-presidente É Então Só pra ele Não existe É Então Dentro da casa dele Deve ser Vai saber Vai saber Porque É Porque ele é militar Ele é polícia Não sei se Alguém Anda por aí de farda Aí Lógico Que ele não vai sofrer Discriminação Não é racismo Não sei Ou então Ele passou por alguma coisa E bloqueou na mente Porque É nítido É Essa palavra Agora está em modo Estrutural Exato A estrutura Foi construída Sobre o racismo Você entendeu? Então Acho que Essas conversas E essas Essas Passagens A gente sempre vai ter O que A gente está fazendo aqui A gente está procurando Se Tentar Viver Conviver Conviver Sobreviver E conviver Um Aprender Com o Outro Não é isso? Não é isso? Qual que é A razão Da vida? Então A gente sempre vai ter Problemas E isso Sempre vai estar Nas músicas Principalmente No rap A realidade E a problemática O bem O mal Sempre vai estar Você entendeu? Nesse disco Eu falo disso Em outras palavras Eu falo em outras palavras Mas eu falo também Essa vai Falar sobre isso Com o Jorge do Peixe A problemática atual Por exemplo O cara lá da Coreia Está doido Para apertar o botão vermelho Você entendeu? Para acertar o míssil O Trump também O nosso atual gestor Também Se deixar ele Aperta o botãozinho Pum Para explodir tudo O que é que se foda? Você entendeu? Você não acha Que a gente Porra Nessa atual Direção do nosso país Administração do nosso país A gente Regrediu Alguns passos Na história Você não percebe Você não vê isso? A gente vê Todo mundo E o Ed Além disso O que é mais cruel Para nós Aqui Que defendemos A música A arte E tal É que ele despreza Ele quer desconstruir Tudo que tem Alguma coisa Ligada à arte A música Principalmente Então ele Põe no Ministério da Cultura Um cara que não gosta Desas coisas E ele é contra E faz isso Claramente Ele é do contra Sim E aí A música já estava sofrendo Muito antes da pandemia E agora a coisa complica Ainda para todo mundo Para todos os artistas Porque não há nenhuma Eu voltei Esses dias É muito complicado É parecido com A gestão Parecida João Figueiredo Eu fui lá atrás Lá atrás Eu falei assim Caralho mano Puta que pariu No final Saída da ditadura Ali que você tinha que andar Com a carteira profissional No bolso Do que se você Não tivesse trabalhando Você era preso Para o vadiagem Tá ligado É tipo Você entendeu Tá mais ou menos parecido Você só não é preso Para o vadiagem Mas muita coisa acontece Inclusive Extermínio O grupo de extermínio Naquela época Tinha Muito Verdade Vota 66 Fala sobre isso Naquela época Eu sou da Zona Norte Os caras da Zona Sul Você é louco Morreu muita gente Tá ligado Então parece que A gente regrediu A gente dá um passo Para frente Dá dois para trás Essa atual administração Eu vejo isso Que a gente regrediu Na história Porra cara Anos aí A gente está falando Em preservação O cara acabou De entrar Porra O que mais está acontecendo É a destruição No Brasil Aprovada Destruição e mortes Aprovada Tá ligado O polícia O polícia Ele tem permissão Para matar em autodefesa Quando em autodefesa Eu estou desarmado Aonde é autodefesa Se o povo é desarmado Se os moleques morrem de joelho Com tiro na nuca Aonde é autodefesa Fala pra mim Com um tiro Um tiro acidental Foi acidental Aonde é autodefesa Ou acidente Um policial Disparar Contra Uma pessoa Indefesa É injusto É brutal Isso que aconteceu No Carrefour É brutalidade É abuso de um certo Certo poder Que os caras têm Segurança Segurança de quem? Segurança pra quem? Então tudo isso Parece que a gente Regrediu aí Sei lá Muitos anos na história É verdade E você fez aí Essa canção Que a gente Vai ouvir agora No finalzinho Do programa O Vidas Negras Que é Realmente Você está falando De tudo isso E parece que Você está contando É como se fosse Uma notícia É uma coisa Você começa Com uma notícia No clipe Mas é Falando do João Pedro Falando do João Pedro É então Já é É uma loucura E vê quanto Já aconteceu De lá pra cá Exato E está atualizado É um absurdo Que como se estivesse Você contando Uma Você está contando Uma história Que está se repetindo É isso que eu quero dizer É um absurdo Então por isso Que é Vidas Negras Não é Vidas Negras Importam São Vidas Negras Porque é uma É um Um cotidiano Tá ligado Parece que Sempre se repete Parece que o filme Está sendo rebobinado Você entendeu? É verdade Então Esses dias eu ouviu assim Vidas Brancas importam Os caras fazendo isso aí Na rede social Os caras fazendo passeato E o caralho É óbvio que Vidas Brancas importam Vidas importam Claro A questão não é essa Não estamos falando Que Vidas Brancas Ou essa ou aquela Não importa Estamos falando Que a gente está sendo morto Estão sendo exterminados Assassinados Está acontecendo um genocídio Um extermínio Então pare de nos matar É isso que Vidas Negras importam É o resumo da ideia Né? Essa nomenclatura Esse título Esse tema Vidas Negras importam Vidas Pretas importam Porque Parem de nos matar É isso que está acontecendo Um extermínio Um genocídio Injustiça Brutalidade Entendeu? Tem um alvo Aqui ó Na minha cabeça Na minha nuca Onde eu ando À noite Nos lugares Nas quebradas Em qualquer lugar Eu sou alvo Você entendeu? A polícia vai invadir A quebrada Eu sou alvo Não estou falando Eu, Ed Rock Estou falando Meu povo As pessoas Meu semelhante É alvo É alvo Ele é vulnerável Ele está sobre Vulnerabilidade Você entendeu? É isso que a gente quer Estar falando A vida Vidas importam Mas a vida negra Ela está mais Ela é mais vulnerável Ela está sobre Vulnerabilidade Você entendeu? Essa é a questão Não que outras vidas Não importam Todas as vidas importam O mundo importa O planeta importa O ser humano importa Mas acontece Que está acontecendo Uma injustiça Com um certo Uma certa Um parcela Do brasileiro Do mundo Verdade E o que você colocou Também Que o brasileiro Que o preconceito Era velado E agora é declarado Ele foi Foi declarado É por conta Que você E hoje você está Fazendo denúncia E protestando Denúncia Você prova Você filmou Você tem a prova Todo mundo filma Fala assim Aqui ó Estou sendo discriminado Aqui ó Olha ó O polícia Ele está Ou aquele Ou esse Ou aquele Ele está Abuso de autoridade Ele está fazendo Isso é racismo Isso é discriminação Para provar Hoje está sendo provado Por isso que está sendo revelado Entendeu? Antes não tinha o celular Para provar Só tinha só a palavra contra Exato Você ia contar uma história Eu fui vítima de racismo E tal Aí você ia fazer Uma denúncia O cara falou É mesmo E tal Mas quem que fez? Aí não tem ninguém Não tem registro Não tem nada Você ficava a sua A sua versão Com a do É Pois é Hoje não Tem a E muitas vezes De uma É Pô Eu vou provar como Eu contra o polícia Que ele me discriminou Que ele teve abuso De autoridade Quando? Quando? Não Minha palavra Conta dele É óbvio Que ele está do lado de lá Então porra Lógico Os caras vão acreditar nele Vai dar razão para ele Não para mim Como é que eu vou provar Que eu apoie ele? Ele sabe bater Polícia sabe bater Ele sabe matar Ele sabe Ele sabe Plantar Prova Ele aprendeu isso Ele foi treinado para isso Ele é segurança do Estado Ele não é segurança do povo É isso aí Então a gente vai terminar A sua participação Ed Quero agradecer você muito Por esse papo Eu queria Antes de ouvir O Vidas Negras Que a gente vai ouvir Agora no finalzinho do programa Que você falasse Como é que a gente pode Entrar em contato Quais são os caminhos Para entrar em contato Com o Ed Rock Falando aí do teu trabalho Do Origins Parte 2 Ontem Hoje Amanhã Que você lançou São 15 músicas 13 inéditas Com várias participações A gente falou aqui Do Big Da Godoy Daniel Quilino Tiaguinho Também tem o Flaco Tem o MC Sombra O Guto O Do Peixe O Jorge Do Peixe O MV Bill Seu brother aí também Muita gente participando Muito tempo Muito tempo Queria fazer música Com todos esses E aí outros Vai entrando no trem Sobe Sobe Vem Cola Cola Moleque Novo Tudo Fazendo Todo esse Esse filme Junto Juntando todo mundo Isso que é legal Todo mundo junto Na mesma Na mesma vibração E eu queria que você falasse Como é que a gente entra em contato Quais são os caminhos Aquela Serviço Tá todo o teu trabalho Tá nas Plataformas digitais Como é que tá Tá Os 3, 4 discos Seus Estão nas plataformas Também Os álbuns solo Plataformas Streaming Tudo Tudo Se você Pra ficar mais fácil Você é só acessar Edrock.com Lá tem toda Agenda História Psicografia Release Edrock.com Através desse Edrock.com Ou Edrock Apenas Lá tem Wikipédia Tudo Já tá tudo linkado Tá tudo lá É Tá linkado É só entrar lá E saber tal O lançamento E você O software tá atualizado E brevemente Você vai fazer Não só os shows Do Racionais Pro ano que vem Que tá previsto Alguns shows Que não puderam Ser realizados Esse ano E também O show Do Origens Parte 2 Também Ontem Hoje e amanhã Também vai ter Show de voção Você tá pensando Nisso Não tenho planos Para o meu show Mas Tô pensando Vamos ver Tô ensaiando Tá ensaiando Você tá confinado Aí tá ensaiando E com a pista Tô recorrendo as músicas E aquela pergunta Que eu fiz pro KLG E vou fazer pra você No finalzinho E o Racionais Acabou ou não? E a pergunta Sempre é chata O pessoal que me faz Aqui a pergunta Não A gente não conversa Sobre final Racionais é tipo Mano Uma incógnita Ele é um Você olha É o horizonte Assim É o horizonte Racionais É assim Sabe Você pega a estrada E sem fim Tá ligado Sair dirigindo É assim Então a gente Tá trabalhando Muita coisa Tá acontecendo Nos bastidores A gente tá editando Um show de 30 anos Bom Nós tivemos um probleminha Técnico Já voltamos aqui Com o Ed Rock Ele tava contando No finalzinho Do programa Dos projetos Pro ano que vem Eles estão ensaiando Preparando coisas Fala aí Racionais Os bastidores Eles estão em movimento Racionais não param Aquilo que eu falei Uma é uma estrada Assim Você olha o horizonte Mas você não vê o final Tá ligado Então a gente tá editando O DVD de 30 anos Sai agora em 2021 Não sei quando Mas estamos editando Estamos finalizando Porque antes Vai sair o documentário Da história do Racionais Entendeu Legal Então a gente também Tá finalizando Estamos gravando Depoimentos E fazendo tudo É quase um filme Documentário Que ele vem Com materiais E imagens Reais E da época Que a gente começou Então a gente conta Onde a gente cresceu Vai lá Vai mostrar Os palcos Que a gente andou Imagens da época E aí Até hoje Atualidade Muito legal Vai ter Documentário DVD Documentário Vai sair pela Netflix Vai sair pela Netflix Legal E o DVD De música De 30 anos Do show Do show de 30 anos Com banda Que a gente fez Bem legal Comemoração E depois E provavelmente O show também Do Ed Rock Do Origens 2 E provavelmente Alguma Inédita Em 2021 Do Racionais Ou algumas Inéditas E a sua também Do seu trabalho Solo E aí O final do ano Que vem O projeto O fim do ano Que vem Igual eu lancei agora Em setembro Outubro O final do ano Que vem Mas virá Virá Origens Parte 3 Legal E a gente está Esperando que tudo isso Passe Depois da vacina Para a gente se encontrar Ver o show De vocês E dar tudo certo Saúde Todo mundo E força A luta A luta continua Isso aí E vão ouvir agora O Vidas Negras Para encerrar E um abração virtual Para você aqui Caro Ed Outro mano Saúde Saúde para você E para a família Saúde para nós Amém A chapa a todos Tamo junto Força A luta continua É nóis Valeu Tchau Uma família Denuncia o desaparecimento De um adolescente De 14 anos Após ele ter sido Resgatado Pelo helicóptero Da polícia O garoto Foi ferido Durante uma troca De tiros Dentro de uma comunidade Até o momento A Secretaria de Polícia Civil E a Secretaria de Polícia Militar Não se posicionaram Vida Negras Importam Vida Negras Importam Vida Negra Vida Negra Importam Vida Negra Vida negra é ópio, vigiadas por telescópio Vida negra de fúria, vida negra de injúria Vida negra da pura, exclusão é óbito, é lógico Vida negra sem teto, vida negra sem piso Vida negra é bicheto, que ainda abre um sorriso Vida negra é sutil, que nem granada e fúzio Homem negro morre no feto, vida negra é um bárrio Vida negra se importam 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 Vida negra em jogo, vida negra coringa É o ar, a terra e o fogo, é o mar e uma seringa Vida negra sou eu, é você, o outro morreu Tanto negro é pouco, um pouco junta futeu Vida negra são facas, vida negra são macas Vivendo entre as aspas, vida negra feridas Eu ainda vivo de raspas, saúde negra é fraca Vida negra são fortes, a gente cria uma capa Vida negra importam 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 Vida negra Vida negra não mente Vida negra não mente Real e sinceridade Vida negra de um povo Vivendo tanto de um ovo Vida negra sorrindo Mesmo sendo preto de novo Vida negra superam Vida negra esperam Vida negra que eram Sofridas além da ação Vida negra quiseram Vida negra vieram Vida negra disseram Que hoje diz o refrão Vida negra importam 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 O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rangu, hoje representando Bruna Moraes. Fique com a gente. Vida negra importam Vida negra importam Vida negra importam